E aí pessoal, vocês vão para o vídeo do meu canal Bora lá né Tá, 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 ninguém quer saber disso aqui não Nem isso Pronto Ao mesmo tempo, no mesmo lugar Sobreviva o pesadelo e descubra o pesadelo final Carmos em munição extra Então Putz Carmos sem munição É foda né Fazer o truquezinho aqui Só até consegui munição Não sou obrigado Leandro, já teria ido toda a minha munição aqui Só nessa brincadeira A gente não vai usar mais então 15 baletas 15 baletas 15 baletas vai dar Não sei, na dúvida Vamos esperar só mais um pouco Ah, já está morto Ah, já está morto Uma dita né Renomei A rum Porque senão não consegue não Tive que renomear a rum Para poder jogar essa parte E aí 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 30 municípios, acho que já está solucionado, deixa eu ver, acho que é aqui, deixa eu deixar que eu precise voltar né, eu devo confessar que eu joguei só uma vez nesse modo, é linker, eu não vou encarar um linker com a arma que eu estou eu pedi para morrer, a não ser que eu consiga passar rápido né, mas na dúvida enquanto tivesse sendo zumbi, beleza, dá para me virar com a pistola mais muniça R1 2 vezes quadrado para trás Ah, ainda tem mais um aqui Resmoniça Vamos deixar só um espacinho Só pra ver, né? Aqui Não, mano, é pausa Tudo bem Qual o mesmo código? Alguma coisa Acho que é 2, 2, 3, 6, né? 3, 6, é Aí Pronto Ele vem pra porta Ah, legal Ai, ai Dá um pausa aqui Agora sim, vamos ver Tem que dar uma saída daqui, né? Primeiro Putz Putz Esse lado mesmo? Ah, isso que sim Não tem que dar uma saída daqui 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 Acho que já acabou É, eu sei, tem lá, mas Vou sem espaço Não tem que dar uma saída daqui 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 Lembram daquela porta que eu não queria entrar Por causa do link Vou ter que voltar pra lá Ai, ai Podia pegar, dá pra pegar alguma coisa Tipo, descartar alguma coisa Por essa arma Por que sangue eu vou precisar Eu nem vou precisar de Sink e Ribbon Mas... Será? Não Bem, então é isso, pessoal Vou ficando por aqui Se gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe Inscreva-se, se ainda não é inscrito Vamos ver Nos vemos no próximo vídeo Valeu Vai pra ele Foi ele que ela estava apontando É o jeito, né?